Oi, meninas! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu tô aqui com o Samuel. Samuel está com quatro meses, mas vamos fazer aqui o diário, não é, Sansan? Dos seus dois a os quatro meses, tá? Então, o vídeo anterior, né, eu falei ali até os dois meses. E agora, eu venho falar aqui até os quatro. E depois eu volto quando ele estiver com seis meses, não é, Sansan? Aí eu vou falar no próximo vídeo de quatro a seis meses. Porque aí fica mais coisas pra gente conversar aqui no canal, ver a evolução deles, dele. Eu também vou postar aqui as fotos, né, que eu tô fazendo o ensaio. Eu não tô fazendo o mês-versário, eu tô fazendo aquele ensaio, né, Sans? O ensaio que vai lá, tira as fotos, temáticas e tudo mais, né? Eu acho que fica melhor. E também, como eu tô em processo de emagrecimento, né, ficar comendo boa, sempre boa, sempre boa, não é interessante. Então, eu vou aqui conversar um pouquinho como foi, né, o desenvolvimento dele do segundo ao quarto mês, né? O Samuel, ele é uma criança totalmente diferente da Ayla, totalmente diferente do Ian, da Alice. Ele é um bebê reclamão, ele chora mais, ele tem mais episódios de cólica, né, Sansan? É. Então, ele acorda três vezes da noite ainda. E, assim, a gente tá aí com cólica calma, né, Bê? Às vezes eu dou lufital. A única vitamina que ele tá tomando ainda é a vitamina D, AD, né? Ele não toma nenhum ferro ainda, tá? Ele tá achando graça. E ele já tá rolando, né? Já fica bem, assim, né, bem firmezinho. Interage, sorri bastante, não é, Sansão? Você sorri, amor? Você quer reclamar? Ele quer reclamar. Sim, eu quero reclamar. Será que eu quero o meu peito, minha mãe? Eu acho que eu quero o meu peito, minha mãe. Sim, 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 sim. Eu gosto de puxar cabelo. E falando em cabelo, gente, é pra aí, ó. O cabelo dele tá caindo bastante. Não é, Sansão? Seu cabelo tá caindo, Sansão? Hein, Sansão? Tá mamando bastante, mas eu tô começando a oferecer um complementozinho, né? Pra ver se ele dorme um pouquinho melhor. Por exemplo, pela lata ele tá com quatro meses, né? Já era pra ele tomar 210. Mas ele não toma 210. Deixa eu levantar a câmera pra poder amamentar ele um pouquinho. Ele não toma 210. Ele tá tomando ainda 120. Por quê? Porque eu só dou mesmo o complemento, né? Ainda o leite não é o principal alimento dele, que é o peito. Mas às vezes... Hum, o cabelo tá na minha boca. Às vezes ele tá à noite, né? Umas 10 horas da noite. Eu dou o peito. E depois eu pego e complemento com os 120 de leite. Aí ele tá dormindo um pouco melhor. Eu tenho feito isso essa última semana. Então essa última semana ele tá acordando só uma vez na noite. Ele acorda aí por volta de 3, 4 da manhã. Aí eu tô conseguindo dormir um pouco melhor. Porque ele pega no sono assim umas 10, 10 e meia. E vai até 4 da manhã. Quando ele acorda esse horário, eu dou mais peitinho, né? E assim a gente vai. Aí às vezes eu vou pra academia e não dá tempo de eu tirar o leite. Aí o Alisson, né? Eu dou de mamar antes. E às vezes quando o Alisson percebe que ele vai ficar com fome, aí ele já tenta dar na mamadeira. Mas assim, até agora ele nunca tomou mais do que 120ml. Tipo, eu comprei uma lata já tem um tempão. E ele não tá tomando mais do que isso. O peito ainda é o alimento, né? Prioridade, vamos falar assim. O crescimento e ganho de peso dele tá bom. Então, graças a Deus. Só o crescimento que ainda não tá totalmente compatível, né? Porque ele tinha que tá na faixa verde. E ele tá um pouquinho abaixo. Mas a pediatra falou que está tudo bem. Porque tá tudo de acordo com o desenvolvimento dele mesmo, né? Assim, ele tá interagindo, dando todos os sinais de reflexo. Eu apliquei a vacina todas até agora pelo SUS. Eu não fiz nenhuma vacina particular, tá? Eu fiz todas no SUS. Teve um pouco de reação, né? Ele até vai tomar essa semana a vacina de 4 meses. E é uma dor, né, gente? Porque, infelizmente, é uma vacina bem dolorida. Mas é um mal necessário, né? E a vacina aqui toma com 2, toma com 4, toma com 6 meses. E assim, gente, meu Deus, esse menino nasceu ontem, né? E já vai fazer aí, daqui a 2 meses, 6 meses, começar a comer. E 2 meses passa muito rápido. Porque, como eu disse, né? Foi ontem e ele já tá com 4, né? Então, assim, ele é uma criança calma, né? Durante o dia. Mas, ao mesmo tempo que ele é calmo, ele quer ficar muito tempo no braço. Então, assim, graças a Deus tem os meninos, né? Um fica um pouquinho, o outro fica um pouquinho. Os meninos querem também, né? E isso me ajuda muito. E o Alisson também fica com ele. A gente coloca ele naquelas cadeirinhas, né? Que eu aluguei aquela cadeirinha que fica balançando. E eu boto ele lá. Tem a cadeirinha de balanço. Eu também coloco ele no tapetinho, né? Pra estimular. Pra ele ficar fazendo exercíciozinho, né? Com a cabecinha. Mas, assim, graças a Deus, ele tá super bem. Até agora não pegou nenhuma virose, graças a Deus. Eu sempre faço a lavagem nasal, né? Porque é importante descobrir que ele é extremamente alérgico à picada de inseto. Porque aqui em casa a gente dorme no ar. Mas, às vezes, com esse chove, para, chove, para. Às vezes, surge um liçoque. Mesmo eu dando, sei lá, bombada, né? Pra matar. Às vezes, entra uma ou outra. E o que é que acontece? Entrou uma e picou no rosto dele. Eu até compartilhei no Instagram. E, gente, picou perto do olho. O olho inchou, assim, em horas. Ficou muito inchado. E ele teve que entrar, né? Com um antialérgico e uma pomadinha e tal. Que a pediatra passou. E, com isso, a gente viu a melhora, né? De um dia pro outro. Então, assim, ele é muito alérgico. A última pesagem. Eu tenho aqui as pesagens anotadas no cartão de vacina. Pra poder falar aqui pra vocês, né? Porque sempre as pessoas estão me perguntando. Qual o peso do Samuel? Qual é o peso que dá o Samuel? E eu vou compartilhar aqui. Pronto. O Samuel, ele nasceu com 48 centímetros, 3,84 quilos. No dia 21 do 11, tá? E quando foi no dia 2 do 12, foi a primeira consulta com o pediatra. E ele tava com 3 quilos. Então, assim, ele perde, né? Um pouquinho quando nasce. Mas aí ele já tinha aí recuperado, né? Um pouco. Então, ele já tava aí com 3 quilos. E tava com o mesmo tamanho, né? Assim, não tinha crescido, né? E quando foi na outra consulta, que é a consulta que ele tava com um mês, no dia 3 de janeiro. Ele tava com 51 centímetro, tá? E tava com 4 quilos e 500. Quando foi na outra consulta, que foi a consulta de dois meses. Ele foi no dia 8 do 2. Ele tava com 5 quilos 260 e 55 centímetros. No dia 8 do 3, que foi a última consulta, né? A consulta de três meses. Ele ainda não foi pra consulta agora com quatro meses. Porque ele fez quatro meses agora. E a consulta só é no dia 5 de abril. E eu tô gravando esse vídeo hoje no dia 28 de março, tá? E no dia 8 de março, que foi o dia da consulta com 3 meses, né? Tava com 3 meses. Ele tava com 59 centímetros e 5 quilos 880. Então, ele tá ganhando aí uma média de... Vamos botar aí meio quilo, né? Ele ganhou meio quilo no último mês, né? Uma média um pouquinho mais que isso. A pediatra falou que está muito bom esse ganho de peso, não é? Ele tava aqui mamando, eu tava aqui mamando, pessoal. Eu tava aqui mamando. Aí, eu já enchi minha barriga. E agora, eu gosto de... Eita, eu arrotei! Agora, pessoal, eu gosto de ficar comendo a minha mão. A minha mão é uma coisa gostosa, assim. Eu gosto de comer a minha mão. Eu tenho vontade de comer ele também. Mas já... Eu tenho. Então, é isso. Não tenho mais nada pra falar. Não tenho nenhuma novidade. Se tiver alguma pergunta, comenta aqui, tá? Que eu respondo ou faço um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. E é isso. Eu passando mesmo pra atualizar vocês sobre o peso do Samuel. Sobre como ele tá. Mostrar ele um pouquinho pra vocês. E fique aí com as fotos pra vocês verem e alguns vídeos aí do dia a dia do Samuel. É isso que me faz um café na manhã do dia. É isso. Luan! Você quer pegar Luan, hein, Chachã? Você quer pegar Luan, hein, Chachã? Hein, Luan? Hein, Chachã? A luva aí tá gostosa, tá? Essa luva tá gostosa, tá, Sansã? Menino, que luva boa! Vamos... Tchau. e é chão chão o que é chão chão o quê o que eu faço ali agora tá o pai tá fazendo palhaçada ele parou né é isso é o que é homem mas reclama viu fazer o diário do bebê desse bebê lindo de mamãe sim ele fez quatro meses e o diário vai ser dos dois aos três e dos três até agora que ele fez quatro isso mesmo vamos falar da evolução do peso do crescimento do desenvolvimento desse gostoso não é amor em vida mamãe mamãe chora e não chora e não você não tava rindo você não tava achando graça você não tava achando graça cadê vai rolar vai rolar ou não vai rolar ou não e aí 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 você menininho e aí é é é quer começar é fale 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 com a sua mãe fale 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 com a sua mãe sim Sim. Sim. E gostosa. E delicinha. E me sentiu lindo de mamãe. Lindo. Gostoso. Lindo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me sigam no Instagram, tá? Eu sempre tô mostrando essa delicinha por lá, não é, Sanchão? Eu sempre tô mostrando esse neném. Eu sempre tô mostrando esse neném. Eu sempre tô mostrando esse neném. Eu sempre tô mostrando. Lá no Instagram Tá bom, meninas? Então um beijo Boas, boas, boas Manda um beijo, Samuel, manda um beijo Peraí, cabelo de mamãe não Tchau, manda um beijo pras meninas Tchau, meninas Tchau